Música O Exército deixou hoje o conjunto de favelas da Penha no Rio de Janeiro. A região foi um quartel general do tráfico de drogas e era uma das mais violentas da cidade. Agora os morros são ocupados pela polícia militar que dá continuidade ao trabalho de pacificação. Na base do Exército montada nesta praça perto do complexo da Penha, o dia foi de mudança. Os soldados deixaram o local em caminhões, levando colchões, cadeiras e objetos pessoais. A expectativa é de que até o próximo domingo toda a estrutura estará desmontada. No início da manhã, a polícia militar já patrulhava os acessos da Vila Cruzeiro. A chegada da PM foi bem recebida pelos moradores. Sempre bom, né? A gente aguarda sempre uma segurança aqui no local. É uma boa, né? O negócio é ficar. É vir pra ficar. A partir de hoje, 500 policiais de batalhões especializados da PM vão substituir os homens do Exército. Com a mudança, as Forças Armadas deixam todas as comunidades dos complexos do Alemão e da Penha, que foram ocupadas há 19 meses. A operação, realizada em 2010, serviu para reagir a uma série de ataques do tráfico em diversos pontos do Rio. Durante a invasão militar, traficantes fugiram por uma trilha no alto do morro. Alguns foram capturados depois. A Vila Cruzeiro era considerada uma espécie de quartel-general da principal facção criminosa do Rio de Janeiro. Foi nesse local que o jornalista Tim Lopes foi capturado e executado quando gravava uma reportagem. Hoje a situação é bem diferente. Seis unidades de polícia pacificadora já foram instaladas nos complexos da Penha e do Alemão. No próximo mês, outras duas devem ser inauguradas na região, completando assim o processo de pacificação. Até lá, a PM vai intensificar as rondas. Grandes farejadores vão procurar armas e drogas e pessoas suspeitas serão revistadas. Se inicia a partir de agora um trabalho de integração com a comunidade, um trabalho de conquista de confiança. Essa aproximação com a comunidade é muito importante porque a partir dela a gente vai pavimentar o caminho para a implantação das próximas UPPs. As duas novas unidades de polícia pacificadora vão beneficiar 13.500 pessoas em todo o Rio, são 25 UPPs.